E aí pessoal, hoje recebi uma visita interessante em nossa rua, o pessoal da prefeitura fazendo a operação tapa buracos, muito interessante, gostei de ver o trabalho deles, um pessoal animado, alegre, muito educados e gostaram que eu estava filmando e autorizaram a publicação, enfim, gostei de ver o pessoal animado trabalhando, isso é que é bom, alegria, até no momento de trabalho, eu vou sair aqui fora, vou filmar mais próximo deles aqui e vocês vão ver como ficou bonito o serviço, tem um momento que eles interrompem os trabalhos, porque vão almoçar, almoçar e inclusive informam que tinha acabado a massa, depois eles retornam muito alegre novamente e terminam o serviço, vamos ao filme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem um loto pra ele passar. O que é isso? 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 O que é isso?